Vamos, vamos, então, continuar. Aí acho que no final vai ser um exercício interessante observar como que o Leandro incorpora ou não o CUM nas propostas de aula que ele vai apresentar para a gente. O que vocês acham? Vamos observar. Leandro, o que você acha disso? Sim, sim, pode ser sim, sem problema. Bom, então essa aqui, eu só quero trabalhar esse slide aqui, que é o slide mais recente, da aplicação mais recente. É que tem essa ampulhetazinha aí, ela tem um significado que eu falo já já, tá? Então, o tema de trabalho foi a gravitação. Acho que, Thais, você viu, né? Foi aquela que você assistiu rapidamente. Sim, sim. Pronto, pronto. O tema de trabalho foi gravitação. E aí a primeira coisa que eu falo, né? Para quem nunca me ouviu falar sobre isso, mas pode ter ouvido já em outros momentos, em outras situações, usar a história e filosofia da ciência não é trazer a história e filosofia da ciência como conteúdo. Não é um conteúdo a mais que você vai trabalhar. Ela é simplesmente uma forma de abordagem. É uma maneira de você tratar o conteúdo que você vai trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, que se alguém discordar, eu fico totalmente aberto à conversa. Eu não gosto de tratar história e filosofia da ciência como uma intervenção. Então, você vai ali, tem os três anos do ensino médio e, de repente, no segundo bimestre, na segunda unidade, aí você chega lá e aplica uma atividade única, só essa atividade, no ensino médio inteiro. Intervenção, oito anos de experiência trabalhando com isso. Intervenção, não surte efeitos duradouros. Não surte. Então, para mim, o que funciona, é a forma como eu trabalho, é você aplicar sistematicamente a história e a filosofia da ciência para criticar a produção do conhecimento, a fim de que o teu educando, o teu aluno, ao final desse processo, olhe para esse conhecimento construído de forma crítica, de forma reflexiva, com interlocuções sociais. E aí, claro, você fez uma construção histórica e vai perceber a epistemologia naturalmente. Ele pode não descrever epistemologicamente, mas ele vai ter contato com a epistemologia. Então, é por isso que eu acho importante essa aplicação sucessiva. Posso dar para fazer isso todo bimestre? Não. Não. Às vezes, tem um certo conteúdo lá, alguma coisa que é complicado, tem pouco material e tal, e aí fica mais complicadinho de fazer. Evidente, aí você vai ter que fazer as adaptações. Mas eu, normalmente, para quem nunca ouviu falar, eu pego a turma no primeiro ano do ensino médio e acompanho até o terceiro ano. Então, quem tem o professor Leandro no início, o tio Léo no início do primeiro ano, vai estar com ele até o final do terceiro ano, o ensino médio inteiro. Então, isso me dá a oportunidade exatamente de fazer a aplicação sistemática dessa proposta. Então, esse slide que eu estou trazendo aqui, depois de oito anos, como é que eu esquematizo mais ou menos a aplicação. Então, vou botar aqui umas artesinhas. E aí, eu vou descrever o que a gente faz aqui em três passos. O primeiro passo é você apresentar o que vai ser trabalhado, qual é o conteúdo que vai ser trabalhado e investigar os conhecimentos prévios. Então, isso aí, em uma aula, metade de uma aula, dependendo de como você queira abordar, em 15 minutos você faz isso. Em 15 minutos você faz isso. Então, como a gente estava falando de gravitação, ia falar de gravitação, então eu fiz a apresentação. E a apresentação não é explicar a gravitação, é, de fato, só apresentar. Gente, nesse bimestre nós vamos iniciar com gravitação universal, que estuda, basicamente, como é que funciona, como é que são descritos os movimentos dos corpos celestes, principalmente, nós vamos nos concentrar no nosso sistema solar, mas entenda que isso funciona aí para o universo como um todo, de certa forma, né? Se você quiser botar uma virgulazinha para não parecer muito fechado. Então, apresentou. Isso é apresentação. Mas aí, quais são, o que vocês já viram de gravitação? Vocês já viram os modelos do sistema solar? Ah, quantos modelos vocês viram? E aí você vai investigando, aí vai aparecer o modelo heliocêntrico, vai aparecer o modelo geocêntrico, né? Aí você vai cutucando, cavocando, escavando. Tá, e quem foi que fez esse modelo heliocêntrico? Eles vão dizer, ah, lá na aula de geografia me disseram que era o Copérnico. E o geocêntrico? Ah, foi o Ptolomeu, né? Eles chamam de Ptolomeu, né? Foi o Ptolomeu e tal. E aí você vai pegando essas pérolas históricas, vamos dizer assim, pegando essas pérolas históricas, vai ali botando na caixinha para você começar a trabalhar com eles. O segundo passo, então isso aqui é bem, o primeiro é muito rápido. O segundo passo é você fazer as provocações, que dá para fazer na mesma aula também. Porque esse primeiro momento demorou 15, 20 minutos, e aí você faz as primeiras provocações. Quais são as primeiras provocações? Gente, só um detalhe, eu queria saber o seguinte. Só a teoria heliocêntrica, o Copérnico fez tudo, tudo, absolutamente tudo. Foi ele que teve a ideia, foi ele que desenvolveu, foi ele que publicou. A ideia é só dele, absolutamente só dele. A mesma coisa para o Ptolomeu, só ele pensou isso. Ninguém antes tinha pensado no modelo heliocêntrico, ninguém antes tinha pensado no modelo geocêntrico. Nada, absolutamente nada. E aí deixa eles pensando, vão surgir diversas falas, deixa eles falarem, pode dar corda, pode dar corda, incentive para que eles se posicionem. E aí no final, no pedacinho final dessa primeira aula, você entrega alguns subsídios, que pode ser um texto que tenha na internet, alguém que desenvolveu uma atividade histórica, que tenha conhecimento para produzir essa atividade histórica sobre gravitação. No meu caso, o que eu fiz aqui, tem um livro chamado Por que as coisas caem? E aí eu peguei, recortei, recortei não, porque hoje a gente não recorta. Antigamente a gente tirava xerox e recortava para montar o texto que a gente queria, eu sou desse tempo. Agora a gente tira a foto e vai montando. Aí eu montei, peguei seis ou sete, oito, não lembro, acho que oito parágrafos ao longo de um pedaço do livro lá, que eu achava que eram parágrafos interessantes que podiam suscitar discussões. Montei uma página frente e verso, só isso, e entreguei para eles. Eu digo, gente, aí tem uns oito parágrafos aí para vocês lerem, que tem umas informações aí que podem trazer novos conhecimentos para vocês. Entrego a eles e faço as solicitações iniciais. O que são as solicitações iniciais? Leiam o texto, conversem, liguem um para o outro, falem pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas conversem entre si, vejam o que é que sai, o que é que tem aí, o que é que vocês acham, se vocês concordam, se vai haver discordância, mas interajam. Essa interação é rica, e eles fazem, porque eles fazem falando de qualquer coisa, então, se tiver uma atividade marcada, eles fazem também. E aí o passo três é o passo demorado, porque a ideia não é que você faça, tem lá, eu separei, vamos lá, seis aulas para o conteúdo de gravitação. Não é que você vai fazer isso na primeira aula e morreu ali na primeira aula, você vai fazer isso nas seis aulas. Então, passo um, dois, três, eles duram as seis aulas. O um e o dois acontecem em uma única aula, e o passo três vai ser diluído ao longo do processo toninho. Então, você está lá trabalhando gravitação, mas sempre está resgatando essa questão histórica. Então, o que é aí o passo três? O passo três começa com os debates. Bom, comecei a dar as aulas de gravitação, aí normalmente a gente começa fazendo uma breve descrição, né? Normalmente os livros começam com o Ticho Brahe, depois o Johannes Kepler, aí vai chegar em Copérnico, chega em Newton, né? Quarta lei de Newton e tal, da gravitação universal. E aí, enquanto você está falando sobre essas leis ao longo de cinco, seis aulas, você está trazendo a discussão. Então, você pediu para eles falarem sobre Copérnico, saber se Copérnico era o único que fez heliocentrismo, se Ptolomeu era o único que fez geocentrismo. Aí, eles vão investigar, os mais interessados investigam e acabam espalhando as notícias. Isso acontece naturalmente, pelo menos na minha prática aqui, já há um tempo que eu já percebo que eles fazem naturalmente. E aí, quando você vai falar, por exemplo, o Ticho Brahe, olha, tinha um astrônomo na época tal, 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 que trabalhava em dois, que tinha dois observatórios importantes, bem equipados. Aí, eu encontrei o Ticho Brahe na pesquisa. Ele tem aí uma colaboração, inclusive, com a pessoa que trabalhou com ele. Quem é essa pessoa que trabalhou com ele? Aí, o outro aluno vai e já lembra, é o Kepler. Então, essas coisas vão começar a surgir naturalmente. E aí, nessa discussão de surgir, o Brahe trabalhou com o Kepler, na verdade, o Kepler trabalhou com o Brahe. O Kepler trabalha com o Brahe. As ideias de Kepler vão ser lidas, aparentemente, por Newton. A especialista em Newton aqui, presente, eu acho que é a Thais, a maior especialista presente. O Newton vai ter contato com a obra do Kepler. E, a partir das conclusões do Kepler, o Newton vai aplicar a teoria mecânica que ele tinha desenvolvido. E acaba construindo a lei da gravitação, que a gente chama hoje de lei da gravitação universal. Então, essas coisas, essas inter-relações entre os personagens e os conhecimentos vão acontecendo naturalmente. Bom, mas o que interessa é o seguinte, quando chega nesse momento, eu peço para eles, quando começam a surgir os personagens naturalmente, eu peço para eles o seguinte, olha, faz assim, vocês se dividem em dois, três grupos. Eu gosto de grupos maiores, viu gente? Não gosto de trabalhar com grupos muito pequenos, não. Então, se dividam aí nos quatro grupos. E eu queria que cada um, cada grupo desse, construísse uma aula sobre gravitação universal. Eu aconselho a fazer isso em PowerPoint, porque ele já tem uma certa vivência, né? Um certo conhecimento de PowerPoint, mas vocês podem usar outros mecanismos. Não estou pedindo PowerPoint porque é ensino remoto, não, tá? Mas faço em PowerPoint, se puder trazer algumas coisas animadas, algumas animações e tal, não faço aquele PowerPoint bem padronizado, não. Então, eu vou desafiando eles aos pouquinhos. E o que é que eu quero que eles façam? Porque à medida que eles forem pesquisando, eles vão se deparando com os personagens e façam as inter-relações entre os conhecimentos produzidos em várias épocas até chegar na lei da gravitação universal. Então, eu quero que eles façam, na verdade, praticamente uma linha do tempo, mas uma linha do tempo crítica. Uma linha do tempo em que eles dizem, que eles cheguem à conclusão de dizer olha, não foi o Copérnico sozinho que fez a teoria heliocêntrica. Não foi o Ptolomeu que fez sozinho a teoria heliocêntrica. E é isso, isso acontece. Naturalmente acontece. Então, eles vão fazendo, de repente, faltando, sei lá, uma semana para terminar o prazo, sempre chegam para mim e dizem, professor, eu encontrei um indiano, um indiano que já falava de heliocentrismo 800 anos antes do, 800, 1.200 anos antes do Copérnico. Acho que o nome dele é Brahmagupta, alguma coisa assim. Eu encontrei, e aí eu coloco ou não coloco? Eu digo, olha, você encontrou aonde? Em que site? De onde vem essa informação? É um site que você acha que é confiável ou é uma Wikipedia da vida? É só no Google? Uma super interessante? Se forem essas coisas, você não tem garantia nenhuma. Mas se é um site escrito por alguém que é da área que você vê lá, na descrição da pessoa que está falando, que é uma pessoa que é da história e da filosofia da ciência, ou da história da física, ou da história da astronomia, alguma coisa desse tipo, Então, provavelmente, essa informação parece uma informação boa. E aí eles vão construindo, vão construindo, vão construindo. Aí chega um momento que eles chegam e dizem, olha, eu descobri, li num site, num site que me levou um artigo em PDF, um texto em PDF, eu li que a teoria geocêntrica não é do Ptolomeu, que já se falava antes, mas mais importante ainda é que parece que a parte que coube ao Ptolomeu nem era dele, de fato, totalmente. Mas sim uma grande parcela era de uma mulher, de uma filósofa que aparentemente era orientanda dele, vamos dizer assim, orientanda dele, e que ela não recebeu crédito. Aí o pessoal vai atrás de quem é essa mulher, como é que ela produziu, por que ela não é citada, aí surgem as conversas do apagamento feminino, por conta do apagamento de gênero e tal. Então é muito rico, bastante rico. Dependendo da turma, surgem situações mil. Então essa é a parte que leva tempo, porque eles têm que ter tempo para pesquisar e produzir. E aí eles produzem a aula. Se vocês terem ideia, essa aula que eles produzem, eles entregam, é a avaliação deles. Eu deixo de fazer aquela avaliação com questões teóricas, questões de cálculo? Não, é evidente que não. Essa avaliação vai existir. Mas há uma outra avaliação, que é exatamente nesse caso dessa proposta, da construção dessa aula. E aí eu avalio o PowerPoint deles e peço para que eles, ou se quiserem gravar a aula e mandar gravada, que eles preferem, porque ficam nervosos, às vezes, de forma ao vivo. Quando eu digo ao vivo, não estou falando do ensino remoto de novo, estou dizendo presencial. Mas essa atividade pode ser feita de forma remota, sem problema nenhum. E às vezes eu deixo eles gravarem, porque eles se sentem mais à vontade. Às vezes eles pedem, não, a gente queria dar aula para a turma mesmo. E aí eu separo o momento de culminância para fazer as apresentações. E aí dou lá, sei lá, 15 minutos para cada grupo, alguma coisa desse tipo, para que eles apresentem. E essa vai ser a avaliação deles. E aí o meu papel, quando eles apresentam, não é ficar interrompendo a apresentação, é deixar eles fazendo a apresentação inteira e depois eles me entregam esse PowerPoint e aí eu vou fazendo comentários em cima de cada slide. Dizem, ó, podia ter falado disso. Ah, isso aqui ficou bacana. Tem coisas que eles trouxeram que eu nem sabia. E eu fui pesquisar e era, de fato, só, olha, eu não sabia. Isso achei interessantíssimo. E é isso. E depois pego essas quatro apresentações, porque foram quatro grupos, e reúno as quatro num único PowerPoint. Aquilo que está repetido, tira, evidente, mas aquilo que se completa, eu formo uma única aula e só vou mudando a questão de configuração, formatação, para deixar a coisa bonitinha e vira a aula da turma. Entende? Vira a aula da turma. E eu digo, ó, gente, essa aula que vocês fizeram, eu vou passar para uma outra turma ou vou deixar disponível na internet com o nome de vocês, a obra de vocês, eu só boto lá que eu supervisionei ou orientei, alguma coisa desse tipo. Isso, para eles, é altamente gratificante. Mas, Leandro, por que danado tem essa ampulheta? Essa ampulheta existe porque eu disse a vocês agora, que história e filosofia da ciência não é um conteúdo. É uma forma de abordagem. Então, enquanto você está fazendo P1, P2 e P3, você está lecionando o conteúdo 2, o conteúdo 1, o conteúdo 2 e o conteúdo 3. Entende? É ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você não vai abandonar o conteúdo para fazer a atividade e nem vai abandonar a atividade para fazer o conteúdo. À medida que o conteúdo for avançando, as situações que vão gerar discussão histórica, epistemológica e filosófica também vão avançando. E aí, chega um momento que pode ser, logo no início ou logo no final, depende do ritmo de pesquisa dos alunos, chega um momento em que eles se deparam com a seguinte situação. Professor, eu li que a grande contribuição que o Newton deu ao fazer a gravitação, ao fazer não, ao construir a teoria, ao construir a lei da gravitação universal, foi que ele percebeu que as mesmas leis físicas que governam, eles não dizem com esses termos, a mesma física que governa, que a gente usa aqui na Terra para explicar os movimentos aqui na Terra, também são usadas para explicar os movimentos dos corpos lá em cima, dos planetas, as luzes, eles dizem na linguagem deles. Mas, na prática, eles percebem que tem essa união das leis físicas e aí eles fazem a pergunta. E não é a mesma física, não é uma mesma física, não é? Aí eu incentivo de novo. Pesquise. Pesquise como era a física antes de Newton, como era a visão da física dos corpos, dos movimentos antes de Newton. E aí eles trazem, chega o momento que eles trazem, meu Deus, tinham duas físicas, a física supralunar e a física sublunar. Então, as leis que governavam a sublunar não governavam a supralunar. E aí eles ficam meio confusos. Como assim? A física não é uma só. Pois é. O Newton fez essa grande convergência, essa grande união dos dois mundos, o mundo abaixo da Lua e o mundo acima da Lua. E aí eles chegam. Bom, mas isso é um pensamento novo. Isso não tinha antes. Pelo menos, eles não encontraram, não é? A gente não encontrou isso antes. Tudo que a gente pesquisou antes do Newton são dois mundos, duas físicas diferentes. Eu digo, pois é. E aí deixo eles com esse... essa pimentinha aí, né? Na língua para dar esse sabor picante aí. Quando termina tudo, terminei a gravitação universal, terminei os passos um, dois, três, fiz a avaliação, eles entregaram a aula, fizeram a avaliação formal, como eu disse, eu aplico também. E aí eu entrego para eles um textinho sobre os principais pontos de Thomas Kuhn. E aí eles começam a ler. digo lá para eles, dou uma semana para eles lerem. Texto de três, quatro páginas, façam um resumo. Você encontra resumos aí tranquilo na internet, resumos bons sobre Thomas Kuhn. Entrego para eles e peço para eles fazerem a relação desse texto do Thomas Kuhn com aquilo que eles pesquisaram da gravitação universal. E aí eles vão ver teorias concorrentes, eles identificam, geocentrismo, e leocentrismo, identificam facinho, teorias concorrentes. Eles identificam a fase cumulativa, identificam a ruptura que Newton trouxe, identificam que isso para a gravitação de certa forma é uma revolução, porque você tinha duas físicas, agora vai ter uma só. E aí eles saem identificando todas essas coisas, todas essas coisinhas. A única coisa que eles têm mais dificuldade de compreender na verdade é a danada da incomensurabilidade. Entende? É a única coisa. É o único ponto, na verdade, que eu tenho que me deter depois para explicar direitinho essa história de eu não poder olhar com o olhar de hoje para as coisas de ontem e julgar as coisas de ontem como boas ou ruins, como válidas ou inválidas. E aí eles fazem um entrelace. Veja, eles construíram epistemologicamente a parte da gravitação, histórica epistemologicamente, estudaram o conteúdo de gravitação e ao final tiveram contato com a filosofia da ciência. Entende? É esse entrelace que faz o aluno depois de sistematicamente lidar com atividades desse jeito chegar no terceiro ano com a ideia de ciência e uma ideia de produção do conhecimento completamente distante do que ele viu da forma com que ele entrou no Instituto Federal. Entende? é uma visão extremamente distante. Eu vou... Alguém tem alguma pergunta em relação a esse slide? Porque eu queria trazer um outro slide aqui só para trazer um outro exemplo. Alguém quer colocar alguma coisa? Fica bom. Bem rapidinho. Você disse que paralelamente você está trabalhando aqueles conceitos que são cobrados lá. Então, por exemplo, você trabalha a lei da gravitação universal, faz exercício com eles. É isso? No paralelo? Sim, sim. Enquanto eles desenvolvem aqui a questão histórica, você está trabalhando assim, não numa perspectiva tradicional pejorativa, mas uma perspectiva tradicional de manter as aulas de física, os exercícios, etc. Isso. Mas também tem um detalhe. Para esse tipo de atividade concomitante, você está trabalhando os conceitos, os conteúdos e está desenvolvendo a discussão histórica, epistemológica, você tem que estar aberto ao seu planejamento de aula desabar a qualquer hora, viu? Perfeito. Tem que estar aberto a desabar, porque você está lá. Não, vamos falar hoje das três leis de Kepler e não sei o quê. Aí daqui a pouco o aluno pergunta, professor, meu Deus, eu li um texto sobre a história da vida de Kepler e ele cita uma outra pessoa e cita tal não sei o quê e aí você tem que abarcar. Você não vai dizer, não, fica aí, fica aí que eu vou dar aula. A aula está sujeita a essas coisas. Então, é um jogo de cintura. Entende? Você não vai deixar de dar o conteúdo, mas tem que trazer as discussões que vão vir dos alunos, das alunas, trazer eles para dentro da aula. Inclusive, tem uma frase, uma frase que alguns de vocês já conhecem porque eu já apresentei, tem uma frase de uma aluna de uns cinco anos atrás, acho que cinco, seis anos atrás, em que ela, no final do terceiro ano, eu peço para eles escreverem o que é que eles acham de ciência, né? O que é ciência? Eu faço a pergunta do título do livro do Chau, mas o que é ciência, afinal? E aí eu peço que eles descrevam, expliquem para mim o que é ciência. E aí eles vão descrevendo e depois eu digo, olha, faça os comentários que você quiser acerca das atividades que a gente desenvolveu durante o ensino médio. E aí tem uma menina que nesse segundo pedaço, ela simplesmente escreve lá no meio de um parágrafo, no final de um parágrafo no meio do texto, ela diz assim, pela primeira vez eu fiz a física. Veja, não é que ela entendeu, ela usa uma palavra muito mais forte. ela fez a física. Entende? Isso porque tem atividades que também são com experimentos que eu vou mostrar agora, tá? Mas isso move e comove a vontade do aluno a ser pesquisador, a ir atrás do conhecimento e ao se deparar com situações que eles achavam que era verdadeira e verem que não é bem aquilo que historicamente está construído errado, eles ficam, não é que eles fiquem abalados e tristes, questionando a veracidade das coisas. Eles ficam curiosos, extremamente curiosos. Eles passam a questionar, já aconteceu, a questionar em outras disciplinas, outras disciplinas, por que que eles não pesquisavam como aquilo foi construído historicamente. Então, o aluno chega lá na aula de biologia, está falando de evolução, aí o aluno perguntou lá para o professor de biologia por que que ele não pesquisava, não mandava pesquisa para saber de como surgiu e quais foram as pessoas que construíram, tiveram participação no desenvolvimento da teoria da evolução antes do Darwin. Entende? Aí vão para a aula de história e questionando, de fato, cria um senso crítico dos conteúdos muito fortes nele, mas é como eu disse, não é uma intervenção. Eles só vão chegar nesse nível às vezes um final do terceiro ano ou já passados vários e várias atividades dessa, até que eles comecem a perceber que o conteúdo do jeito que ele é passado nas escolas é um conteúdo empobrecido, acrítico e que não mostra de fato como as coisas aconteceram. Então, eles acabam trazendo isso. Querem colocar alguma coisa, gente? Maravilha, Leandro, maravilha. Então, eu vou fechar esse aqui e vou botar o outro, tá? Daí eu prometo parar de apresentar coisa que vocês não estão aguentando mais, né? Eu poderia te ouvir a tarde toda. Ô, Sabrina, obrigado. Que privilégio. Só um momento, deixa eu encontrar aqui, que hoje vocês já entenderam que os meus slides não estão querendo participar, né? Eu vou mostrar o que o país mais gosta, viu, meu gente? Eba! Alguns vão ver pela terceira vez, mas eu vou dar um, eu quero trazer de novo, porque eu já tenho um olhar diferente sobre ele, por conta dessa nova prática de gravitação que eu mostrei para vocês agora. Pronto, abriu. Pronto, gente. Essa daqui é uma prática que eu faço quando a gente vai trabalhar o assunto de termodinâmica que no planejamento que a gente tinha na época que foi aplicado, era no segundo bimestre letivo do segundo ano do ensino médio. Então, ali no primeiro, finalzinho do primeiro semestre, né? Do segundo ano do ensino médio. Então, normalmente, o que a gente fazia? Pegavam algumas disciplinas, professores de outras disciplinas que estivessem dispostos a contribuir e que o assunto da disciplina tivesse a ver com termodinâmica. Então, por exemplo, nesse momento, eu pedi para o professor de história se era possível ele trazer o conteúdo de revolução industrial para aquele momento que a gente ia trabalhar termodinâmica, para ali, para o segundo bimestre, do segundo ano. E aí, com boa vontade e conversa, a gente conseguiu alinhar essa questão. Também pedi para o professor de química trabalhar um pouquinho essa questão de vapor, ponto triplo da água, essas coisas que são relacionadas às fases, né? E se era possível. E para o professor de geografia, perguntei se ele poderia abordar um pouquinho da geografia econômica e política da Europa nessa fase aí da Revolução Industrial, né? O que é que influenciou aí? Quais foram as mudanças trazidas na parte da geografia política e econômica? Então, a ideia é fazer uma proposta interdisciplinar, entende? Aí, quando eu digo que eu pedi para eles abordarem, não é que eles vão vir para a minha aula para fazer uma fala, é na aula deles, entende? Então, a ideia é, de fato, você cercar o conteúdo termodinâmica por quatro olhares, o da física, o da geografia, o da história e o da química. Às vezes, também peço ao professor de filosofia, dependendo do que ele esteja trabalhando naquele momento, dele comentar um pouquinho filosoficamente o que representou a Revolução... Desculpa, a Revolução... Eu ia falar Revolução Científica. o que representou a Revolução Industrial no campo filosófico, na produção do conhecimento. E aí, a gente vai cercando. É evidente que eu tenho que ter pessoas dispostas a fazer esse trabalho. Leandro, se os professores todinhos disserem não, beleza, faço sozinho, faço sozinho dentro das minhas limitações, eu vou trazer argumentos históricos, geográficos, químicos, e vou falando à medida do que me couber. Então, o que a gente fez aqui? Nós definimos, nos primeiros momentos, definimos lá o que que ia ser a atividade, e a atividade está aqui no meio. Eu pedi para eles construírem máquinas de sorvete, só que tinha uma condição. A condição era, você não pode usar nenhum tipo de eletricidade, e essa máquina tem de fazer o sorvete na aula. Na aula, não é trazer o sorvete pronto, botar na máquina e dizer, ah, saiu o sorvete. Não, você vai misturar os ingredientes na hora, e tem depois de um certo tempo que tem que sair o sorvete, sem usar nenhum tipo de eletricidade. E aí, eles endoidam, isso é o danado do experimento aberto, do experimento sem roteiro. E aí, eles endoidam, são divididos em grupos e vão atrás de como é que se faz essa danada dessa máquina. E aí, é o bimestre inteiro, então eu dou para eles na prática cinco semanas para eles fazerem. Isso é na primeira aula, entrego na primeira aula, vou coletar isso lá daqui a cinco semanas. E aí, eles vão, constroem o protótipo e dá errado e chega para mim e pergunta, professor, posso usar isso? Posso fazer desse jeito? Se eu fizer assim, dá certo? Então, eles vão lá, vão se virando. Leandro, quando é que eles constroem isso? Se reúnem em casa ou ficam lá no prédio do instituto, levam os materiais e constroem lá, então, fica à vontade. Não podem usar nenhum material do laboratório de física, esse é um detalhe importante, nenhum material prontinho, bonitinho. Vocês têm que fazer com que eles tiverem à mão. Então, eles vão fazer os testes, que eu chamo de área de testes, eles vão fazer os testes, é o momento em que eu vou fazer algumas orientações, de olhar e dizer, olha, eu acho que isso aqui não vai dar muito certo, mas não digo como fazer, entende? Só digo, acho que isso aqui não vai dar muito certo. Se eu fosse você, tentaria ver outras alternativas. Então, exatamente para não criar frustração de, não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo, porque aí você acaba gerando o efeito contrário, que é o efeito do que eu não consigo, não quero fazer, jamais serei cientista. E aí vem a culminância. E aí eu estou apresentando aqui para vocês algumas máquinas que apareceram. Então, essa daqui é uma vasilha de barro, um jarrinho de barro, em que eles colocaram uma segunda vasilha metálica entre essa vasilha metálica interna e essa de barro, embaixo desse negocinho aqui que você está vendo, que está, eles taparam com, como se fosse um, ai meu Deus, não é barro que a gente chama, argila. Taparam com argila e aqui embaixo da argila tem gelo, está barrotado de gelo aí dentro. E aí eles identificaram que argila é um péssimo condutor térmico, a vasilha de barro também, mas a metálica é um ótimo condutor térmico, então o frio, vamos dizer assim, o frio, eu sei que estou cometendo erro conceitual, minha gente, eu sei, mas é só para deixar na linguagem mais, mais tranquila, mais fluida, então aqui dentro vai receber o frio, a gente sabe que não é, ele vai roubar calor, na verdade, vai retirar calor daqui de dentro. E aí misturaram Coca-Cola porque identificaram com o professor de química que se colocassem um pouquinho de substância que tem gás carbônico, aquilo que eles colocassem lá ia gelar mais rápido. Então colocaram um pouquinho de Coca-Cola, o pó do sorvete, o negócio que eles botaram, não lembro se era leite ou se era creme de leite, não lembro, bateram e adaptaram a manivela, começaram a girar a manivela, ao girar a manivela tem uma espase lá dentro que vai girando, aí vai espalhando essa mistura na parede interna, como a parede interna está bem fria, ela vai solidificando rapidamente, aí gira, 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 alguém chega com a colher, raspa, gira, 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 raspa, e aí está formado o sorvete. Uma outra, bem parecida com aquela, duas vasilhas, gelo entre as duas, eles adaptaram a batedeira aqui, fizeram uma engrenagem aqui, e aqui tem uma manivela, ao girar aqui, gira a batedeira e o processo é o mesmo, você está vendo aqui cristalizando, processo muito parecido, mais bacana esse mecanismo que apareceu aqui. E essa que foi a mais interessante, esse rolo que você está vendo aqui é uma lata de leite, dá uma lata de leite, em que eles colocaram o gelo dentro da lata de leite, taparam, adaptaram aqui na lata de leite uma manivela, essa que você está vendo aqui, tem uma segunda manivela aqui, essa manivela já já eu explico para que é que é, tem uma segunda manivela aqui, essa que a pessoa está pegando aqui, na verdade é uma rodinha, ao rodar isso aqui, roda a lata de leite, que bate na mistura, que eles fizeram na hora, bate na mistura, a lata de leite fria, bastante fria, vai solidificando aqui a mistura, vai deixando ela cremosa, na verdade com a consistência mais firme, e aí essa segunda manivela é para pegar esse negocinho metálico que você está vendo aqui, quando ele gira, encosta aqui na lata, aí eles passam a girar e o sorvete cai naturalmente por aqui, ou seja, eu não preciso pegar a colher para raspar, o sorvete já cai diretamente aqui, tem um copinho aqui embaixo, o sorvete já cai no potinho para comer, então eles fizeram tudo isso, e como é que eu vou avaliá-los? Avalio de duas maneiras, primeiro, a quantidade de soluções que eles tiveram que encontrar para os problemas que se apresentaram, então desde as primeiras ideias que eles tiveram para fazer a máquina, até a máquina de fato, realmente apresentada, então qual foi a evolução do pensamento, por que aquelas soluções, o que é que tem de conhecimento científico naquelas soluções, e a segunda é a criatividade na construção, então perceba que eu não estou dando nota, não é uma nota pelo que ele apresenta, é uma nota pelo processo, então esse tipo de intervenção, intervenção não, desculpa, esse tipo de atividade, assim como aquela da gravitação, não são atividades que a avaliação é finalística, o que você avalia é o processo, por isso que lá na gravitação, quando eu peço o PowerPoint, para eles construírem a aula, ali tem um processo, eu vejo até onde eles conseguiram ir, historicamente, filosoficamente, epistemologicamente, para construir tudo aquilo para a gravitação, então eu percebo o processo que eles tiveram que passar, então essa para mim é uma das melhores atividades que a gente faz aqui, tem um tempo que eu já não uso, porque, você sabe aquela coisa, se você fizer a mesma atividade todo o tempo, aí a próxima turma do segundo ano, já vai saber, ah, ele vai fazer a máquina de sorvete, ah, ele vai fazer a máquina de sorvete, aí eles já sabem, já se preparam, e eu quero pegar os de surpresa, então a gente tem que ter criatividade para pensar em outras situações, e aí veja, aqui tem algumas falas, que eu acho bacanas, são cores diferentes, porque são pessoas diferentes, falando, essa atividade foi lá, em 2013, tá, então diz assim, eu acho que é essa menina aqui, que ela fala da física, antes de entrar no IFAO, eu já tinha tido um contato com a física, do primeiro ano, e lá, a questão é que eu via muito, a questão, estou lendo do jeito que eles escreveram, tá, e lá a questão que eu via muito, eram só fórmulas, aprender física na base de fórmulas, só cálculo, a física prática, que é como eles chamam, a física prática, trouxe o meu interesse, a ver a física novamente, interesse que eu não tinha antes, a segunda pessoa, né, eu nunca fui, um aluno que gosta muito de física, porque na minha outra escola, era assim, aquele sistema de quadro aluno, se tiver dúvida, fale, se não tiver, calha a boca, estude em casa, agora não, a gente fez, a física, a gente teve um espanto, porque foi dada a missão, da gente fazer o aparelho, não foi dado nenhum roteiro, para a gente seguir, teve que se virar, pesquisar na internet, não saiu de primeira, tivemos de refazer, foi difícil, mas as coisas se resolveram, porque cada um do grupo deu ideias, eu estou trazendo essas falas, só para vocês perceberem assim, há uma série de coisas aqui, que a gente poderia falar de, de natureza da ciência, mas eu não quero entrar nessa discussão, mas há uma série de coisas aqui, que mexe com o engajamento, do que Bachelard diria, é da formação do espírito científico, é você trabalhar de fato, como um cientista faz, conseguir se perceber, capaz de produzir conhecimento, numa disciplina, que é tão temida, que é tão vista, com maus olhos, e aí você perceber, que você é capaz, de entender a física, e não só capaz de entendê-la, mas de fazer, e aí você vai dizer, então os alunos, quando fazem aquela prova formal, eles vão tirar 9, 10, 9, 10, 9, 10, não, não, eles podem fazer aquela prova formalzinha, e tirarem 4 e 5, o que interessa para mim, é que eu não estou formando físicos, entende, eu nunca trabalho com os meus alunos, achando que eu quero formar físicos, eu quero que eles entendam, o que é, a construção do conhecimento científico, como ele pode conhecer, e que ele ao final do processo, olhe para esse conhecimento, de forma crítica, de dizer, olha, olhar uma informação, e dizer, ah, isso é fake news, isso aí, qual é a base que tem para você afirmar isso, entende, é esse espírito que eu quero criar no aluno, se ele for fazer ciências exatas, ótimo, bacana, ficarei muito feliz, se for fazer física, ficarei 5 vezes mais feliz, sabe, sabe, se lá ele vem trabalhar comigo, junto comigo, colega de trabalho no futuro, ficarei muito feliz, mas a intenção não é formar físicos, entende, a intenção é propiciar situações, em que eles se sintam capazes, de se verem como cientistas, e um outro detalhe importante, é que quando a gente faz pesquisas históricas, essa que eu recorro, a eles irem e olharem as fontes históricas e tudo, eles se deparam com as mesmas dúvidas, que os cientistas lá da época, que os pensadores lá da época, tinham, e aí eles olham e dizem, poxa, eu estava fazendo essa mesma pergunta, estava com essa mesma dúvida, e o Lavo Azia também tinha, eita, o Prisley também tinha, o Kepler também tinha, e aí ele para de olhar essas pessoas como seres anormais, super gênios, entende, então é muito bacana, suscita muita coisa, suscita muita coisa da pano, para muita manga, eu não falei, mas durante essa atividade, também tem um texto histórico, há um trabalho histórico sendo feito, o conteúdo de termodinâmica está sendo dado, e aí tem dois, três textos, três textos pequenos, que saíram da minha dissertação, a Thais me ajudou a construir como co-orientadora, três textos que são destinados aos alunos, são textos pequenos de duas páginas, um frente e verso, e algumas questõezinhas, o Fernando teve contato com o texto também, deu lá uma lida nas atividades, a Thais aplicou, foi você que aplicou, Fernando? Foi a Gabi, Foi a minha esposa, foi a Gabi. Foi a Gabi, pronto, pronto. Aí a Gabi aplicou, a gente discutiu, passou uma noite discutindo, como é que tinha sido, como é que seria, como é que não era, foi muito bacana, e aí também tem de novo essa construção, paralela da história, da filosofia, construção epistemológica, o lado experimental, o conteúdo de física está sendo trabalhado, e os alunos estão sendo desafiados. Pronto, minha gente, prometo que eu não apresento mais nada. Era isso que eu tinha para falar com vocês, quase, meu Deus do céu, 15 para as 5, falei demais. Na verdade, foram dois seminários, né? Vamos parabenizar o Leandro, palmas virtuais. Pessoal, vocês perceberam que hoje foi um dia diferente, né? A gente teve aquela parte teórica, e depois uma parte prática. Então, o Leandro é alguém que está já faz anos, de fato, trabalhando com a história da ciência na sala de aula. Então, é a hora da gente colocar o Leandro na parede, né? Quem tem dúvida, quem tem angústia, a gente vai, tenta, quebra a cara, levanta, passa mertiolate, tenta de novo. Então, é a hora dessa interlocução. Aproveitem e tentem, né? Entender como é que ele conduz, como é que ele lida com os desafios, aqueles alunos que, ah, mas isso aí não é física. Por exemplo, aquelas perguntas que a gente recebe muito, né? Como é que eu não atraso o conteúdo que eu tenho que cumprir, porque eu estou inserindo mais a história, né? Então, na verdade, não é isso. É uma outra maneira de trabalhar o conteúdo, mas, de fato, como é que ele faz? É a hora de vocês questionarem aí algumas coisas. Bom, aproveitando um pouco, Leandro, vocês usam um livro específico assim, ou você consegue colher diferentes materiais para usar durante o ano? Sim. Porque ficou claro que... Você estava falando livro didático ou livro paradidático? É didático. É didático, assim. Tem algum que vocês seguem? Durante o ensino médio ou... Olha só. Faz 15 anos... 15? Deixa eu pensar aqui, tá? Não, faz menos. Faz 12 anos que eu não uso o livro didático. Não uso. Não uso. Não peço para o aluno levar para a sala. Para mim, eu uso o livro didático como consulta, para ele, né? Em casa, se você quiser, você abre o livro didático, leia lá o assunto, consulta. Mas para o livro didático engessar a minha prática, não. Mas é evidente. Isso acontece no contexto, há 11 anos, porque eu estou no Instituto Federal, e um ano antes, porque eu estava no Estado de Pernambuco, que também dava essa liberdade para a gente fazer esse trabalho. Agora, se eu estou na rede privada, aí sim eu estou engessado, de fato. Eu tenho que usar o livro, o apostilado, e aí eu vou ter que fazer um jogo de cintura em abordar o assunto que está lá do jeito que está no apostilado e trazer discussões a mais, né? Ou discussões a mais, ou uma abordagem crítica em cima daquilo que está lá. Mas eu não uso o livro didático, não. É um sonho. Legal. Que é um nível de autonomia total, né? Isso. E faz uma grande diferença, sem dúvida. Para poder fazer esse trabalho que eu desenvolvo, faz uma grande diferença. Mas não impede, tá? Não impede. É só uma questão de adaptação. É. Houve até um dia que a gente, inclusive, experimentando absorver, aí eu soube de algumas coisas que a pandemia dificultou, mas eu tenho que contar o trabalho com história e filosofia, epistemologia. Você pode fazer um comentário aí das mudanças com o que aconteceu desde o ano passado? Essas duas turmas aí que estão pegando. É, depois não, né? Esses dois anos aí que a gente está montando de maneira. Você está relacionando, em relação ao contexto remoto, não é isso? Isso, é. O contexto remoto, como ele implica nessa abordagem mesmo da história e filosofia. Na verdade, o que aconteceu, David, assim, o contexto remoto, ele prejudicou a parte experimental, né? Porque eu... É possível fazer o aluno um experimento sozinho? Mas no contexto do que eu quero que ele faça, eu quero que ele interaja com outras ideias, com outras opiniões, que a construção seja coletiva, né? Que ele veja o pensamento divergente, tudo. Então, a parte experimental, eu não passei em nada para eles fazerem. Agora, a parte epistemológica, filosófica, histórica, a abordagem só mudou no sentido de que o tempo da aula remoto, né? Aqui no IFAO, ele foi reduzido demais. Que as aulas tinham 50 minutos, uma aula de 50 minutos aqui para a gente virou a 20 minutos, né? Síncrono. Então, você tinha 50 minutos para falar, agora só tem 20. Aí, de fato, eu precisei me tornar um pouco mais conteudista e me afastar um pouco da parte histórica e filosófica. Para suprir isso, o que é que eu fiz? Bom, aí eu peguei os textos de filosofia da ciência e a parte histórica eu abordo durante a aula do jeito que eu estou tratando o conteúdo, mas os textos de Bachelard, são os que eu trabalho mais com eles, Bachelard, Kuhn, Popper, Lakatos e Feyerabend, eu entrego para eles, entende? Eu pego artigos científicos mesmo. Tem uma coletânea que saiu aí, não lembro se foi nos cadernos brasileiros de ensino de física, ou se foi na revista brasileira de ensino de física há um tempo atrás, que foi trazendo essas epistemologias, né? E aí eu pego esses artigos e dou para eles lerem. Eu sei que é uma leitura pesada para o nível deles, mas peço para eles lerem e aí eu combino com eles um horário a mais, se eu estou dando aula para eles de manhã, eu combino um horário a tarde e que eles estejam disponíveis e a turma toda concorde, é necessário que isso aconteça, ou então que pelo menos a pessoa concorde em assistir a gravação posteriormente, se não puder, estar presente, e aí eu faço a discussão desses textos com eles e eles vão percebendo, acontece a mesma coisa, à medida que a gente vai discutindo, eles vão percebendo, mas isso aqui aconteceu com o conteúdo tal, quando a gente estava analisando quem produziu, quem não produziu, e aí eles vão fazendo esses links, às vezes fazem links com outras disciplinas, situações que foram comentadas em outras disciplinas, eles percebem, quando eles leem Bachelard, por exemplo, a escrita de Bachelard para mim é terrível, é maçante, não sei aí se discordam, mas eu não gosto da escrita de Bachelard, aí dá para eles diretamente um pedaço do texto de Bachelard e eu não daria nunca, aí eu pego exatamente alguém que mastigou o texto e deixou mais palatável, e aí entrego para eles e quando eles leem os obstáculos lá, epistemológicos, eles mesmo se identificam, meu Deus, eu era assim, eu penso assim, eu tenho isso aqui, preciso rever, e eles vão se identificando, eu dou o texto do Gil Pérez para eles lerem, não o texto propriamente, o artigo inteiro, mas só ali a descrição das visões, e aí eles vão identificando, aí eu penso isso aqui mesmo, eu penso que a ciência é, eu vejo a ciência machista, eu vejo as pessoas como gêmeos, entende? Eles vão se percebendo, vão descobrindo, então isso vai acontecendo, só que eu diluo isso, então, sei lá, no primeiro semestre do primeiro ano eu dou o texto do Bachelard, sei lá, ou do Kunce, vai entregar um texto, depois no segundo semestre do segundo ano eu dou outro texto, aí de novo no segundo ano, de novo no terceiro ano, então ao longo dos três anos a gente trabalha seis perspectivas filosóficas diferentes, e aí eles vão vendo, inclusive, eles identificam quando, por exemplo, o Lakatos, briga com o Kun, briga intelectualmente, eles identificam que as duas coisas não se alinham em determinados momentos, mas se tangenciam em outros, então eles vão criando esse senso aí à medida que o tempo vai passando, eles vão amadurecendo e vão tendo visões críticas sobre os textos e sobre os conteúdos, aí nesse sentido isso não foi perdido, porque como eles vão ler os textos em casa, no tempo que eles tiverem, então a parte filosófica, epistemológica e histórica não foi comprometida não, mas a parte experimental foi bastante. Consegui responder, David? Claro, claro, muito bom. Eu que agradeço. Opa, bom, boa tarde, muito obrigado aí, Leandro, pela apresentação, muito legal ver o Kun além dos paradigmas, que é o que a gente mais tem contato e tudo mais, e a minha pergunta é mais voltada aí para o sorvete, que eu achei muito interessante, bem legal, queria saber o que tinha assim por trás de algumas das referências de ensino por investigação, alguma coisa assim do tipo, se você estava utilizando alguma coisa, porque a gente ouve muito falar daquelas questões abertas, deixar mais para o aluno ser protagonista e tudo mais, isso é coisa mais do seu feeling, do seu dia. E se você tinha algumas coisas que poderiam vir, porque quando falou de cerveja, não sei se você já tinha algumas outras coisas, ou o que você faria, também, não sei mais nesse caminho aí, pergunta. Matheus, tem algumas coisas que eu não compreendi, então eu vou responder isso que eu compreendi, porque deu uma cortada, tá? Se eu usava referências de ensino por investigação, não, não usava. Essa questão das práticas, da construção dos experimentos, é uma coisa que eu sempre trabalhei com os alunos, sempre, mesmo sem ter referencial teórico para isso, mas em determinado momento da minha vida como docente, eu abandonei, não me pergunte em que momento foi, nem por qual razão, mas eu abandonei essa história de roteiro, abandonei mesmo. Eu suspeito fortemente que tenha sido porque o aluno simplesmente reproduzia e chegava ao final, respondia as perguntas e quando você ia debater com o aluno o que é que aconteceu durante o experimento, o que é que tinha de física e tudo, era extremamente pobre, as respostas eram pobres. E aí eu passei a trabalhar com o experimento aberto e fora do laboratório, fora do mecanismo dos laboratórios, que eles mesmos metam a mão na massa e façam as coisas, e aí o resultado é outro. Mesmo que eu não levasse filosofia da ciência, história da ciência, psicologia, se só tivesse o experimento aberto com aqueles desafios, se só tivesse isso, o desafio que eu digo é não use eletricidade, não use tal material, ou seja, dou certos impedimentos que vão trazer desafios, se só tivesse isso, só isso, já faria diferença na formação deles, enquanto percepção de como se constrói o conhecimento científico, entende? Aí eu compreendi essa parte. Uma segunda parte que eu acho que você perguntou é se eu tinha enfrentado alguma dificuldade, foi isso? Ou não? Não, era mais, a pergunta era mais se os resultados que estão vindo tinha alguma coisa que você já tinha alguma expectativa, ou não, porque quando eu falo do experimento do sorvete, eu penso em tentar usar nitrogênio, coisas assim que a gente já vê na mídia e tudo mais. Ou se vieram muitas práticas, ideias dos alunos que você nem imaginava. Ah, com certeza. Olha, eu vou te falar de uma. Eu pedi, acho que eu apresentei isso em algum outro momento, talvez você não estivesse lá. Eu pedi para os alunos já divididos em grupos construírem lunetas, e aí pedi para eles fazerem pesquisa também histórica e tal. Aí, de repente, no dia da apresentação, chega lá uma luneta com um tripé, uma luneta com um tripé feito por eles, a luneta feita por eles, cano PVC e tal, a luneta com tripé. Além do tripé, tinha lá um fiozinho com uma bala, uma bala de revólver, uma bala de revólver apontando para o chão. Aí eu olhei, disse, bom, eu acho que eu sei o que é, mas vou perguntar, né? Adaptaram um transferidor, um transferidor não só, uma horizontal e uma vertical, para fazer a medição de ângulo direitinho. Aí eu perguntei, e por que essa bala, e por que esses transferidores? Ah, porque a gente viu que com essa luneta, do jeito que você pediu, a gente podia construir o teodolito. Ah, que bacana, e está funcionando, está fazendo as medições direitinho? Vamos ali para a praça, na época tinha uma praça na frente da escola, a gente estava em outro prédio, aí foram para a praça, fizeram as medições, perfeitas, perfeitas. Aí eu disse, tá, e o que vocês vão fazer com esse teodolito agora? Aí ele disse, não, a gente já está ganhando dinheiro. Eu digo, hein? Como assim vocês estão ganhando dinheiro? Não, porque a gente é da roça, daqui da cidade, pertinho, a gente é da roça, e a gente fez as medições do terreno da gente, para ver se estava tudo direitinho, segundo a escritura, o papai mostrou a escritura, não sei o que, a gente fez as medições, viu que estava certo, aí a gente chama de paiinho, não chama de papai, aí paiinho falou com um amigo dele, o amigo dele queria fazer também, aí o negócio foi passando e a gente foi cobrando, hoje a gente está cobrando para fazer as medições, porque não precisa chamar um engenheiro, é bem mais barato, entende? Então, essas coisas acontecem. Da mesma maneira, essa última máquina de sorvete, eu jamais imaginei que ia surgir uma máquina desse tipo, não imaginei, imaginei alguma coisa com as duas primeiras, sim, mas essa aqui, a máquina já, era um sorvete mais cremoso, já caía tudo certinho dentro do pote, eu pensava coisa muito mais manual mesmo, processo mais manual, então, realmente, chegam soluções que, entende? Há uma outra que eu pedi para eles construírem braços hidráulicos, normalmente, cada articulação, cada movimento de articulação do braço hidráulico que você quer, é uma seringa que você usa, você usa um caninho de borracha associado a uma seringa, você aperta, o braço mexe para o lado, você puxa, ele mexe para o outro, né? E aí, chegou a equipe que simplesmente pegou uma garrafa PET, encheu com água, então, eles tinham reservatório d'água inteiro, encheu com água, uma única cânula maior, que depois eles, com a ajuda de dura epóxi, massa modelar, separaram em cânulas menores, e aí eles poderiam fazer com um único comando, várias articulações mexerem ao mesmo tempo, entende? Apertava a garrafa PET, expulsava o líquido, o líquido ia para as várias articulações, o braço mexia, né, simultaneamente, de várias maneiras, soltava a garrafa PET, a PET puxava o líquido de volta, as articulações voltavam, então, essas coisas eu jamais imaginei, né, jamais imaginei, então, é muito bacana essas coisas acontecendo. Consegui responder, Matheus? Sim, legal, ótimo. Beleza, Rafa? Oi, Leandro. Oi, Rafael. Eu cheguei no final da apresentação, infelizmente, mas depois eu vou pegar a gravação para assistir. Não, é só para complementar, completar essa discussão que você teve agora, junto com a proposição do Matheus, que é o seguinte, experimento, quanto menor for o aluno, mais surpreendente é, é incrível. Eu trabalho com ensino fundamental, eu dou aula nos anos finais, só que a escola onde eu trabalho tem todo o ciclo fundamental, do primeiro ao nono, então, nós acabamos fazendo bastante atividades, com o pessoal dos anos iniciais, do Fundo de 1, e é incrível. Nós só fazemos uma adaptação dos experimentos que nós aplicamos para o Fundo de 2 e o Fundo de 1, e a dinâmica de realização da atividade, de discussão sobre a atividade com os pequenos é infinitamente melhor. Então, parece que assim, quanto menos bagagem eles têm, mais curiosidade, mais vontade de explorar eles têm. Eles estão mais abertos, né? Mais abertos, isso mesmo. Eu acho que essa falta de bagagem faz com que eles estejam mais aptos a receber novos estímulos, né? Então, os pequenininhos é sensacional. E foi até interessante você falar do braço mecânico, que nós fizemos na escola. A única diferença é que não era com garrafa PET, era com seringas, seringas um pouco maior. E, nossa, foi uma loucura, né? Eles fazerem um bracinho para pegar bolinha, bolinha de papel, borracha, eles ficaram malucos. Então, é até uma dica, pessoal. Eu sou muito puxa-saco dos experimentos em si, né? Minhas aulas, elas variam bem em cima disso. Se tiverem oportunidade, usem. Usem. Concordo. Usem que dá um up na aula, dá um up na aula, assim, sensacional. Beleza? Parabéns pelo trabalho, hein, né? Obrigado, Rafa. Deixa eu só fazer um comentário. Às vezes, não dá tempo de trabalhar hidrostática, né? Mecânica dos fluidos no primeiro ano. Aí, a gente joga normalmente para o terceiro, né? No ensino médio. Aí, joga para o terceiro. Quando vai para o terceiro, eu peço para eles que eles construam um braço mecânico capaz de levantar uma massa de 200 gramas. porque aí o negócio muda de figura. A estrutura tem que suportar, né? A bolinha de papel é tranquila. É o que eu passaria no primeiro ano também, que pegue alguma coisa, né? Levinho e suspenda. Quando você bota lá 200, 300 gramas, aí o pessoal muda de figura, a estrutura fica mais complexa. É bacana também ver eles quebrando a cabeça e sai, ele sai. É só desafiar. Eu sempre digo isso, não cansa de dizer isso. O aluno desenvolve muito mais conhecimento quando ele é desafiado. Tirou ele da zona de conforto. É evidente que você vai ter aluno, talvez alguém aqui queira até falar isso, eu já adianto. É evidente que você vai ter turmas e alunos que não vão se adaptar, que são tradicionais, gostam daquela coisa do quadro. Você não pode dar murro em ponta de faca, né? Você não vai ficar brigando com gente que não quer fazer. Então, você vai para o lado tradicional, sem problema nenhum. mas quando tiver oportunidade, se a turma assumir e comprar a tua ideia, nossa, aí vá-se embora que o céu é o limite. Fala, Fernando. Peraí. Então, eu queria aproveitar, já que a gente está discutindo a questão de experimento, eu trabalhei por praticamente três anos, só com aulas experimentais voltadas para Fundamental 2. E quando eu ainda estava na graduação, aquele artigo da professora Carvalho sobre graus de liberdade no experimento, sempre me chamou muita atenção e aí eu sempre tentei fazer com que... Obviamente, eu não consegui chegar nesse grau tão ambicioso que é o que você tem feito de uma coisa praticamente sem, vamos dizer assim, sem... não sem regras, mas sem essa coisa tão pré-determinada, mas eu sempre procurei me aproximar disso. mas o que eu queria comentar na verdade é justamente uma coisa num sentido contrário de que também a gente não... Uma coisa que é legal a gente pensar e eu estou falando isso da minha própria experiência é que é sim possível a gente conseguir pegar uma situação mais direcionada e transformá-la num momento de reflexão muito interessante e eu acho que é aí que está. Ter passado por essa experiência como professor de laboratório me ajudou muito porque uma coisa que mais acontece... Como todas as minhas aulas tinham que ser experimentais no contexto que eu estava, então basicamente toda semana tinha que ter um experimento e você tendo muitas aulas experimentais o que mais vai acontecer é você se deparando com situações em que os experimentos não dão certo. Mesmo que eu tivesse testado três, quatro vezes antes chegava na hora e alguma coisa falhava sempre falhava alguma coisa e mesmo nesse contexto uma coisa que eu tinha estabelecido com eles era sempre levar eles a usarem isso daí como uma oportunidade de aprendizado. Eu gostava mais inclusive quando os experimentos estavam errados porque eu ficava provocando eles me perguntavam e em alguns experimentos eu sabia o que tinha acontecido porque eu já tinha testado antes outros era uma situação junto com eles era uma coisa de tentar desvendar com eles o que aconteceu era uma coisa mais colaborativa mas em qualquer situação eu sempre provocava eles tá, vamos tentar pensar o que deu errado a gente pode aprender muito com o que deu errado nesse experimento porque aí a gente vai depois trocando a variável tentar resolver então eu partindo dessa premissa agora como eu já estou num outro contexto como professor e comecei nesse contexto já nessa situação de aulas remotas então mas desde como essa situação com o laboratório me marcou bastante eu também assim como o Rafael gosto muito dos experimentos eu falei mesmo que eu não consiga trabalhar diretamente com eles eu vou sempre usar isso como uma alternativa de trabalho uma das alternativas de trabalho que eles possam fazer em casa então eu sempre pego algum experimento que eles possam ter os materiais em casa e executar recentemente eu passei por exemplo para eles fazerem colônias de bactéria com caldo de carne gelatina montagem de espectroscópio com caixinha de caixinha de como é que é? pasta de dente pedaço de CD esse tipo de coisa e eu paro para ler alguns relatórios e tem umas reflexões fantásticas e aí eu atribuiria isso primeiro que a forma como eu conduzo as aulas eu acho que já já dá para conseguir plantar algumas sementinhas disso neles mostrando sempre tentando mostrar a ciência para além de uma coisa só tecnicista fazendo eles pensarem provocando eles e a maneira como depois eu limando inclusive a maneira como eu estipulei o modelo de relatório porque eu peguei todos aqueles itens tradicionais de relatório mas eu coloquei uma explanação assim bem como é que é a palavra bem completinha falando olha nesse momento aqui é o momento por exemplo eu coloquei aqui a hipótese na hipótese é para você falar o que você acha que vai acontecer antes do experimento ocorrer ou depois que você fez o experimento você tentar imaginar porque que aconteceu tal coisa então aí eu coloco nesse espaço e aí por exemplo a parte lá de discussões de resultados de discussões que eu acho que é a parte mais rica do relatório é a parte que eu mais paro para olhar mesmo é aquele momento que eu falo para eles gente mesmo que seu experimento dê errado você pode tirar uma boa reflexão então mesmo que não importa se você não conseguiu ah professor eu tinha aquele prazo eu não consegui corrigir o experimento eu só consegui fazer isso aqui e deu tudo errado tá agora pensa aí me diz por que você acha que esse experimento deu errado por que você acha que ele deu um resultado diferente do que você esperava ah tá de acordo com o que era sua ideia inicial ou não tava então e isso eu acho que tem tem dado bastante certo então eu acho que minha mensagem é nesse sentido também que assim mesmo numa situação mais tradicional a gente ainda tradicional entre aspas eu nem sei dizer se isso seria tradicional porque eu não tô passando só um roteiro faz aí vamos comprovar a ciência não é pra gente pensar é pra fazer um trabalho de reflexão e eu me surpreendo mesmo teve um aluno ano passado do sexto ano eu mandei um trabalhão de torre de líquidos a forma como ele montou estruturou o relatório mandou as fotos encaixou tudo bonitinho eu fiquei muito surpreso eu falei nossa isso daqui tá num nível que eu esperaria de um ensino médio não do aluno do sexto ano então eu acho que é uma coisa muito gostosa mesmo e é isso é mais uma questão de compartilhar um pouco dessa experiência também e ajudar a gente a pensar né Fernando eu diria o seguinte quando quando eu passo uma atividade dessa né que envolve a parte experimental experimento completamente aberto só com aquelas aqueles impedimentos lá quando o experimento dá certo de cara o cara constrói de cara eu fico triste eu fico triste porque o grupo em que isso acontece perdeu uma chance ímpar de produzir uma série de conhecimentos e ali como deu certo eles vão parar ali aí no início até hoje fico triste na verdade mas eu consegui dar um drible nisso quando o experimento dá de cara logo até porque eles dizem logo eles vão falando comigo não a gente já fez já deu certo tamo tranquilo aí eu vou lá e desafio mais eu digo ó se já deu certo e vocês ainda tem duas semanas por que que não faz isso entende? por que que não bota mais isso aqui talvez deixe a máquina mais eficiente e tal tenta fazer uma coisa diferente aí às vezes eu uso como o curso aqui é integrado a gente tem curso médio com informática e médio com eletroeletrônica então por exemplo teve uma atividade que era construir um fogão solar e aí era para o pessoal de eletroeletrônica e aí eles conseguiram construir tinham cinco semanas para fazer com duas semanas e meia eles tinham construído o fogão solar já eu estava lá bonitinho funcionando aí eu cheguei para eles e digo ó é segundo ano né eu disse pra gente vem cá final do segundo ano vamos fazer o seguinte vocês são de eletroeletrônica por que que vocês não usam o arduino deve ter gente aqui que não sabe o que é arduino né arduino é um software né de controle eletroeletrônico de essencialmente para movimentar as coisas de forma organizada vamos dizer assim eu não sou a pessoa mais técnica para dar definição não antes por que que vocês não usam o arduino para controlar a inclinação do fogão solar o sol vai girando né a incidência do sol vai mudar em relação a posição em que ele está você bota um sensor os sensores tem aí no laboratório você pode comprar 40 centavos 50 centavos o sensor compra acopla o arduino programa o arduino né que você tem que usar você que constrói a programação e à medida que o sol vai girando o fogão solar vai acompanhando a inclinação dele para otimizar a a a funcionalidade né e aí eu lancei mas lancei assim cara esses caras não vão fazer isso não vão fazer isso o negócio já está feito a nota dele já está garantida por que peste eles fariam isso pois foram lá e fizeram foram lá e fizeram no dia levaram para o meio da rua lá na calçada botaram o bicho para funcionar sei lá nove horas da manhã e aí a gente ia lá de 15 em 15 minutos e o bicho estava em posições diferentes entende sem ninguém mexer então aluno tem que ser desafiado desafiou ele ele compra a ideia mas eu sou muito fã realmente de de que o aluno faça a física como a menina diz faça a física essa história se alguém aqui fizer me perdoe mas é uma preferência minha essa história do professor ir para o laboratório faz todo mundo ficar no laboratório e ele faz o experimento ele, o professor e o pessoal só vê eu acho isso muito estéreo muito estéreo muito estéreo isso totalmente indo nesse exemplo eu acho que eu consigo contar nos dedos as vezes em que nesses anos nesses três anos eu fiz um era assim eu fazia as vezes uma demonstração assim para ajudar eles a montarem os próprios experimentos isso poderia acontecer mas uma situação as únicas vezes em que eu fiz um experimento que fosse totalmente demonstrativo foram situações que tinha que lidar ou o material era escasso e aí não teria como eles replicarem ou tinha que lidar com um reagente químico perigoso que aí eu não ia não ia colocar a segurança deles em risco mas foram as únicas vezes todos os outros era muito uma coisa de eu dar uma instrução geral deixava eles fazendo aí eu provocava eles para ver quais os conceitos que eles conseguiram associar ali com o experimento que eles tinham feito e aí sim fazer um fechamento coletivo primeiro coletando essas respostas deles e aí depois fazendo uma pequena correção aqui e outra ali e fazendo uma sistematização sempre foi nessa linha eu também acho que é muito estéreo assim eu até acho que assim fazer o experimento antes testar antes já é uma forma de assim satisfiz minha vontade de fazer o experimento tá satisfeita quando eu chegar lá na sala é com eles não precisa ser comigo compreendo plenamente fala Rafa ah não é que vocês tocaram no meu ego agora com essa história de experimento hein eu fico doidinho nossa porque o que acontece pessoal primeiro Fernando velho essa história de dar errado nunca deu errado nunca dá você tem que aproveitar de todas as formas muitas vezes muitas vezes uma discussão de um experimento errado ele não ter funcionado ele ela é mágica é mágica melhor do que se ela tivesse dado certo o exemplo que eu tenho pra isso o pessoal do PIBID eles fizeram ainda quando nós estávamos no presencial eles fizeram atividade com a garrafa de Leiden pra apresentar pros meus alunos no nono ano e assim nós fazemos uma reunião anterior 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 à apresentação pra eles demonstrarem pra nós a gente discutir ó dá pra melhorar aqui dá pra melhorar ali aborda dessa forma né isso o grupo todo o professor Rui que é o orientador eu como professor na escola básica e os alunos os bolsistas né chegou no dia tipo ele apresentou pra nós o Yoshinoba apresentou pra nós sensacional experimento cara saia cada cada mini raio lindo dentro daquela garrafa coisa maravilhosa chegou no dia da apresentação um dia frio úmido pra cacete quem disse que deu certo no meio da apresentação e a molecada desesperada até que um dos bolsistas teve a brilhante ideia de pegar e falar o seguinte não pessoal vamos discutir aqui porque que deu errado e aí uma atividade que era pra durar uma hora e meia aproximadamente as minhas duas aulas acabou comendo um pedaço da aula do professor de matemática porque eles começaram os alunos começaram a discutir tanto em cima daqueles assuntos que foi isso então aconteceu muito é então é esse negócio da experimento dar errado a gente nem nem pode falar com os alunos isso né eu imagino eu não é que deu errado você encontrou outra forma você encontrou um um empecilho alguma coisa assim se a gente for ver grandes envolvimentos nas ciências mesmo eles são são relacionados a não erros mas etapas não esperadas de um processo maior o cientista tava querendo alguma coisa um desenvolvedor tava querendo uma coisa e acabou no meio daquele processo encontrando outra então seria interessante discutir isso com os alunos é colocar isso pra discussão concordo concordo acho essa abordagem muito válida aquilo que eu tava falando né que quando dá certo de primeira a gente perde a chance de fazer uma discussão qualitativa crítica né o não o não o não não êxito logo de cara né logo de fato ele proporciona reconstruções reconstruções possibilidades alternativas né e esse do porquê não deu certo ele é muito instrutivo cientificamente falando é muito instrutivo ô João Pedro peraí deixa eu abrir a câmera aqui rapidinho é tudo bem vocês estão me ouvindo? sim perfeitamente beleza então acho que parabéns acho que pela apresentação né do trabalho acho que é muito importante e acho que nas aplicações né acho que na primeira parte que foi na apresentação né do né sobre a perspectiva né do né do com né das evoluções científicas é acho que acho que a Thais ela perguntou no começo um pouco se a gente a gente conseguia ver nessa personificação né e eu vou falar um pouco como né também alguém que não é da área da física né então sou estudante né de ciências né biológicas né licenciatura também e aí né acho que nessa primeira pergunta da professora Thais né acho que deu pra né ver bem nessa personificação né acho que momentos onde é né tem expressão né acho que da acho que dessas visões né do né do com e né pelo menos né da percepção né que eu fui vendo mas né acho que né faço esse comentário um pouco no sentido de né que num dos momentos né acho que quando você fala da segunda aplicação né você né mostra ali na opinião de alguns estudantes né acho que alguns trechos né de relatos e e aí você né comenta que né na aula né que você né tá dando né naquele processo se você não tem né acho que a idealização de que você tá formando né um físico né a partir daquelas aulas é e aí a minha pergunta é um pouco nesse sentido né então coloquei essa minha percepção né e e aí né então com esse olhar né também de estudante né de quem né tá ouvindo né apresentação né e os seus estudantes eles têm né acho que né entre os professores né que a gente diz também né sobre autoavaliação né que a gente né busca né escutar né os estudantes né sobre avaliação né do né do professor do ensino né da didática é se né você tem também esse né esse registro né ou os próprios estudantes né tem alguma forma né dentro né da escola né pra conseguir também sistematizar acho que um pouco né essa essa visão deles né que ainda que eles não sejam né participando ali né durante o ensino médio não estejam se formando como físicos né biólogos né quando estão né nas aulas né de cada matéria mas eles estão se formando também enquanto não não espírito né de cientista né enquanto né a formação cidadã deles né então né se nas aulas né na escola também tem esse né processo né de registro né ou de auto-organização né dessa escuta né durante esse processo né porque aí nesses relatos né eles são muito ricos né eles são né mostram bastante né afetividade né questão emocional né que estimula né o aprendizado e né então né um pouco né pergunta nesse sentido né porque acho que é sempre né o que né sei lá o diálogo entre essas áreas né das ciências né vai passar por essa afetividade e vão ser né diferentes né conclusões né que vão levar também né ao diálogo né entre essas áreas né acho que essa né questão que tá né foi falado bastante né sobre o que é certo e errado também depende da área né que você tá né que seu ponto de vista tá partindo né se é da biologia né né talvez né tenham né certos parâmetros né na física e aí né surge entre os próprios estudantes né ou também né entre os professores essas áreas né que podem né ser de interface ou não e aí né a pergunta é se você né vê se né já viu né se você tem né contato né com esses momentos né de não sei se ficou claro mas um pouco é isso eu falando com o microfone desligado dando um ano de Thaís aqui só pra alfinetar minha mãe acadêmica meu Deus do céu tô rindo tudo bem João eu costumo ao final de cada ano né como eu passo os três anos com a turma então ao final de cada ano lá na penúltima última aula do ano eu costumo pedir pra que eles escrevam sem se identificar né o que é que acharam das provas dos experimentos das questões históricas da discussão filosófica e tal e deixo eles bem à vontade e de fato e peço exatamente que eles não se identifiquem pra eles poderem né ficarem livres normalmente o que acontece é assim os textos do primeiro ano vão pra pro seguinte lado convergem pro seguinte lado A é muito diferente é muita coisa porque a gente tem que além da física tem que ler os textos além da física tem que discutir e isso toma tempo isso é trabalhoso e não sei o que beleza quando vai pro segundo ano já converge pra um outro lado eles já dizem assim não a gente já tá acostumado com essa forma de trabalhar e a gente já viu que a física não são só cálculos não são só resolver questões ou compreender os fenômenos mas também entender o que cerca a física as coisas que influenciam a física e os físicos quando chega no final do terceiro ano já converge pra outro lado a maioria das pessoas da forma deles vai dizer assim as outras turmas que não tiveram aula com o Leandro não sabem o que é a física de fato entende como é que eles colocam porque as outras turmas é cálculo 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 pronto então como eles veem a física inclusive quando eles discutem na hora do intervalo gente não tô me autopromovendo não pelo amor de Deus viu nem desmerecendo os outros são formas diferentes de trabalho na hora do intervalo por exemplo eu gosto muito de ficar com os alunos eu odeio sala dos professores minha gente odeio odeio gosto de ficar com os alunos comendo com eles brincando com eles ouvindo sabendo o que está acontecendo e aí eu vejo quando as turmas interagem alunos de uma turma interagem com alunos de outra turma que tem professores diferentes eu tô numa turma e o outro aluno é de outro professor e eles estão discutindo um tema ah a gente tá vendo esse assunto também e aí tu entendeu como é que tu entendeu as explicações dos dois são completamente diferentes uma vai ser a explicação mais técnica por exemplo vou dar um exemplo aqui simplesinho o que que é e aí como é que tu entendeu velocidade média aí o aluno diz a velocidade média é a distância sobre o tempo pronto aí você vai pro outro aluno como é que é velocidade média ah cara peraí a velocidade média não é bem assim não você tem que entender que ela é uma razão que foi construída basicamente lá no século XIII por Nicole Oresme depois Jean-Byridin eles vão falando os caras ou dizem assim por dois caras lá na idade média que trabalhavam com gráficos e a equação não era assim ela não tinha essa cara porque essa matemática não tinha sido essa esses símbolos matemáticos como a gente usa não tinha sido desenvolvido ainda entende então é essa coisa que vai que vai criando e aí chega no final do terceiro ano os meninos dizem seguramente professor eu não sei ver física de outro jeito se for só cálculo inclusive os alunos meus que hoje fizeram cursos de exatas e até físicos tem muito muita gente vai pra física eles se decepcionam fortemente na licenciatura mas fortemente porque chega na licenciatura o professor de eletromagnetismo é demonstração calcule prove que entende não tem nada não tem não tem não tem contexto é a física pela física e eles se decepcionam porque a gente queria chegar na universidade e ter aquela mesma aquela mesma perspectiva plural de olhar por diversas formas acontece né mas é basicamente isso e aí eu deixo eles sempre João eu sempre deixo meus alunos muito à vontade pra criticarem se eles disserem ó isso não tá funcionando não é por aí a gente não tá gostando eu não vejo problema nenhum quanto a isso nenhum o setor de pedagogia também é super aberto eles têm oportunidade de ir lá e se quiserem reclamar alguma coisa ou dar sugestões entende às vezes eles estão tímidos pra falar diretamente com o professor né mas eu sou muito muito aberto não sou um cara fechado não que normalmente é o contrário né o pessoal de exatas é mais mais sisudo né aquele cara mais carrancudo pelo menos é assim a imagem que a gente criou né do pessoal de exatas principalmente de física né mas eu sou exatamente esse cara que você tá vendo aqui então do jeito que eu tô falando com você eu falo com os meus alunos brincando rindo tal normal então eles acabam tendo tendo muita abertura e à medida do possível eu vou guardando esses papezinhos que eles vão escrevendo né mas chega uma hora que não tem mais espaço né mas é um material rico sim acho que só acho que complementando é porque eu não sei se nas experiências né que você tem que você tem estudado é em qual região acontece porque acho que isso influencia no sentido de que né aqui por exemplo em São Paulo né tive experiências onde os próprios estudantes eles organizavam né encontros né pra debater sei lá né a didática né dos professores né e aí né todos os jovens né e né e aí eles né buscando né sair pra além também né dessa questão né dos relatos né que eles faziam várias vezes né nas próprias aulas né então era de certa forma né um encontro de estudantes pra discutir né o ensino né de ciências né física química etc e aí eles né traziam né acho que né os professores né também que tinham né diferentes abordagens né e tinha essa abertura pro diálogo pra esses encontros né então né não sei se né você já teve aí nessa experiência né também acho que dependendo não apesar da gente ter um grêmio e tudo muito atuante mas eu não sei se outros professores tiveram essa experiência mas eu particularmente nunca tive não até gostaria porque eu acho que seria um momento rico sabe porque o olhar do outro é sempre diferente né o outro olha pra gente com um olhar que a gente não consegue ver obrigado João quem mais fechamos então eu acho que foi muito rico muito rico dois temas na mesma tarde aprendemos muito foi muito legal Leandro super obrigada muito obrigada mesmo eu que agradeço você sabe que eu tô à disposição e vir pra cá também é um momento que eu ouço as experiências as perguntas na verdade são coisas que acabam me inquietando também né eu respondo mas fica aquela coisinha aqui dentro olha você podia melhorar porque através dessa resposta quando eu respondo eu consigo ver lacunas entende olha só eu resolvi desse jeito mas podia ter resolvido assim podia ter abordado de tal maneira então eu amo esses momentos acho riquíssimo riquíssimo agradeço demais vocês estão me ouvindo há três horas gente há três horas vocês são muito generosos muito generosos pelo amor de Deus mas foi muito bom né eu acho que essa troca é fundamental e com as perguntas todos nós também vamos aprendendo né eu vou encerrar a gravação até pelo horário né mas antes agradecer demais Leandro e parabenizar o trabalho que você vem fazendo você viu o pessoal no chat que precisou sair se despedindo elogiando agradecendo o Marcelo ainda comentou quem me dera ter tido você como professor como meu Deus eu não vi ainda depois você mandou no zap não foi? isso vou olhar com carinho mais Leandros espalhados aí pelo Brasil né e vamos continuar firme aí nessas iniciativas buscando incorporar o quanto mais dessas ideias nas nossas práticas né parabéns obrigado minha gente obrigado demais coração aqui tá super alegre fiquem todos com Deus fiquem bem se cuidem tá certo lembre que a gente ainda ainda por incrível que pareça está na situação que está tchau 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 Obrigado.